E aí, voltamos aí com a nossa leitura matinal, uma semaninha sem né, pois a tirissa do começo do ano não deixou né, mas voltamos aí com o capítulo 9, lembrando sempre que a gente estiver vendo no futuro, deixa um salve aí, salve, ainda bem que você voltou com a leitura mano, tava gostando desse livro, deixa um curtir, curtir, joinha, dá essa moral, compartilha e é nóis, tamo junto, live todo dia, meio dia. Vamos lá então, capítulo 9, enfim, a desegregação. Calor da peste, peraí. Bom dia G. 21 de fevereiro de 56, o grande júri de Montgomery indica King e outros líderes da associação para o progresso de Montgomery por violarem a lei anti-boicotes, indicia né. O grande júri de Montgomery indicia King e outros líderes da associação para o progresso de Montgomery por violarem a lei anti-boicote. 22 de março do mesmo ano, King é considerado culpado de liderar um boicote ilegal e condenado a multa de 500 dólares ou 386 dias de cadeia. É impetrado um recurso. Dia 3 de novembro, também de 56, a Suprema Corte dos Estados Unidos declara inconstitucionais as leis que determinavam a segregação dos ônibus. Em 21 de dezembro, depois de a associação para o progresso de Montgomery voltar pelo fim do boicote, King é um dos primeiros passageiros a viajar nos ônibus. Quando nossos opositores descobriram que a violência não podia impedir nosso protesto, recorreram às prisões em massa. Já no dia 9 de janeiro, um advogado de Montgomery chamou a atenção da imprensa para uma antiga lei estadual contra os boicotes. Em 13 de fevereiro, o grande júri do condado de Montgomery foi convocado a determinado se os negros que boicotavam os ônibus estavam infringindo essa lei. Após cerca de uma semana de deliberações, o júri composto de 17 brancos e 1 negro considerou o boicote ilegal e indicou mais de uma centena de pessoas. Nossa gente, tá o rosto da leitura hoje. Meu nome, é claro, estava na lista. À época dos indiciamentos, eu estava na Universidade Fiske, em Nashville, dando uma série de palestras. Nesse período, falava com Montgomery por telefone, pelo menos três vezes por dia para ficar a par dos acontecimentos. Assim, soube de indiciamento pela primeira vez por um telefonema de Ralph ao Bernaf no final da noite de terça-feira, 21 de fevereiro. Ele disse que o início das prisões estava marcado para a manhã seguinte. Sabendo que ele seria um dos primeiros a serem presos, garantiu que estaria com ele e com os outros em minhas orações. Ele, como sempre, estava sereno. Passei a noite inteira pensando nas pessoas de Montgomery. Será que essas prisões em massa iriam assustá-las? De tal maneira que elas nos pediriam que acabassem com o protesto? Eu sabia da pressão que vinha enfrentando. Por mais de 13 semanas, elas tinham caminhado, se sacrificado e comprometido seus carros. Tinha sido molestadas e intimidadas de todas as maneiras. E agora, depois de tudo isso, defrontava-se com a prisão. Imaginei, será que ficariam cansados da batalha? Será que ficariam desesperados? Será esse o fim do movimento? Treze semanas dá três meses e um pouquinho, né? Três meses, né? O ponto sem volta. Levantei cedo na manhã de quarta-feira e fui de avião para Atlanta, a fim de pegar minha mulher e minha filha, que eu tinha deixado com os meus pais enquanto estava em Nashville. Minha mulher, minha mãe e meu pai foram me encontrar no aeroporto. Coreta mostrava sua tranquilidade de praxe, mas havia sinais de uma grave perturbação no rosto dos meus pais. Meu pai, tão confiante em relação a si mesmo, tinha caído num estado de preocupação profundo no que se referia a mim e minha família. Muitas vezes, ele se sentou em nossos conselhos sem jamais mostrar dúvida alguma sobre a justeza de nossas intenções. Mas esse homem duro e corajoso tinha chegado a um ponto em que dificilmente conseguiria mencionar o protesto sem chorar. Minha mãe também tinha sofrido. Como todo pai e toda mãe, ela temia por seu filho e pela família dele. Depois do atentado, foram obrigados a se acalmar, se acamar por ordem médica. E depois disso, vivia doente. Durante esse período, acumulei altas contas de telefone referentes às ligações entre Atlanta e Montgomery. Sabendo que se minha mãe pudesse ouvir a minha voz ao telefone, ela ficaria temporariamente consolada. As expressões de meus pais, mesmo caminhando a meu encontro no aeroporto, tinha começado a mostrar essa tensão. Ao nos dirigirmos de carro até a casa dos meus pais, papai disse que não seria prudente eu voltar para Montgomery naquele momento. Embora muitos outros tenham sido indiciados, disse ele, a principal preocupação deles é pegar você. Pode até colocar você na cadeia sem fiança. Ele prosseguiu dizendo que as legacias de polícia de Montgomery tinha tentado encontrar alguma coisa em meus registros em Atlanta que lhe permitisse me transferir para Alabama. Tinha ido ao departamento de polícia de Atlanta e ficado desapontado ao descobrindo que eu não tinha nenhum registro policial. Tudo isso mostra, concluiu meu pai, que eles estão atrás de você. Eu ouvi com atenção, embora soubesse que não podia aceitar a sua sugestão e permanecer em Atlanta. Estava preocupado com os meus pais. Estava preocupado com a preocupação deles. Foram dias difíceis para mim. Por um lado, eu tinha de me preocupar em manter meu equilíbrio psicológico e emocional. Por outro, estava profundamente aflito com a preocupação de minha mãe. Mas se eu cedesse agora, seria atormentado por minha consciência, lembrando-me de que me faltava coragem moral para defender uma causa até o fim. Ninguém pode entender meu conflito, a não ser que tenha olhado nos olhos das pessoas que ama. Sabendo não ter alternativa se não assumir uma posição perigosa que as deixa atormentada. Continuamos em nosso percurso desde o aeroporto e logo chegamos à casa dos meus pais. Fui diretamente ao andar de cima para ver minha filha, Yoke, agora com três meses de idade. A inocência de seu sorriso e o calor de sua afeição trouxeram um alívio temporário à minha atenção. Meu pai pediu a vários amigos de confiança que fossem à sua casa no início da tarde para discutir todo esse assunto, achando que essa troca de ideias poderia ajudar a aliviar suas preocupações. Concordei prontamente em permanecer e conversar com eles. Entre essas pessoas estavam A.T. Walden, um distinto advogado, C.R. Watts e T.M. Alexander, empresários de destaque, C.A. Scott, editor do Atlanta Daily World, o bispo Sherman L. Green, da Igreja Metodista Episcopal Africana, Benjamin Mace, reitor do Morehouse College e Rufus E. Clement, reitor da Universidade de Atlanta. Coreta e mamãe se juntaram a nós. Meu pai explicou ao grupo que, devido ao respeito que tinha por sua capacidade de avaliação, os havia chamado para que me aconselhassem quanto a voltar ou não para Montgomery. Ele lhe fez um breve relato das tentativas que haviam sido feitas para me afastar daquela cidade. Admitiu que o medo do que poderia acontecer fizera com que minha mãe e ele perdessem muitas noites de sono. Concluiu dizendo ter conversado poucas horas antes com um advogado branco liberal que havia confirmado sua sensação de que eu não deveria voltar naquele momento. Houve murmuros de concordância na sala e ouvi com tanta simpatia e objetividade quanto possível. Enquanto dois desses homens expunham os motivos pelos quais concordavam com meu pai, eles eram os meus mais velhos líderes do meu povo. Líder de meu povo. Suas palavras exigiam respeito, mas não demorou para que eu não pudesse mais me conter. Devo retornar a Montgomery, contestei. Meus amigos e colegas estão sendo presos. Seria o cúmulo da covardia se eu ficasse longe deles. Preferiria ficar dez anos na cadeia a ser um desertor de meu povo nesse momento. Eu comecei a luta e não posso recuar. Cheguei a um ponto sem volta. No momento de silêncio que se seguiu, ouvi meu pai interromper em lágrimas. Olhei para Dr. Dr. Mai Mace, uma das grandes influências da minha vida. Talvez ele ouvisse minha súplica silenciosa. Fosse o que fosse, logo ele estava defendendo ardamente minha posição. Então, outros se juntaram a ele em meu apoio. Garantiram ao meu pai que as coisas não eram tão feias quanto parecia. O Sr. Walden fez duas ligações dali mesmo e me colocou em contato com Thurgood Marshall, principal consultor jurídico da NAACP. E Arthur Shores, consultor dessa organização no Alabama. E ambos lhe garantiram que eu teria a melhor proteção jurídica. Diante de todos esses argumentos persuasivos, meu pai começou a se conciliar com a ideia do meu retorno a Mount Gomery. Caracteristicamente, meu pai, tendo retirado suas objeções à nossa volta a Mount Gomery, resolveu ir conosco, sem se preocupar com qualquer possível perigo ou situação desagradável para si mesmo. Ralph Albernath, libertado sobre fiança no dia anterior, veio para minha casa. Com Ralph e meu pai, dirigiu-me para a cadeia do condado, tendo atrás de nós vários membros da igreja. Eu tinha orgulho do meu crime. Na cadeia, prevaleceria quase que uma atmosfera de dia festivo. As pessoas haviam acorrido para serem presas. Ninguém ficar amedrontado. Ninguém tentara invadir-se à prisão. Muitos negros tinham ido voluntariamente ao escritório do xerife para ver se seus nomes estavam na lista, ficando desapontados quando contastavam que não. Um povo dominado pelo medo tinha se transformado. Aqueles que antes tremiam diante da lei, agora tinham orgulho de ser presos pela causa da liberdade. Com esse sentimento de solidariedade à minha volta, caminhei com passos firmes para o fundo da cadeia. Depois de ser fotografado e de colherem minhas impressões digitais, um dos membros da igreja pagou minha fiança e fomos para casa. Salve, Flávia! Bom dia, Madison! O julgamento foi marcado para dia 19 de março. Amigos de todo o país acorreram a Montgomery para estar conosco durante as sessões. O juiz Eugênio Carter presidiu o tribunal e, depois das preliminares necessárias, o Estado me chamou como o primeiro réu. Por quatro dias, fiquei sentado no tribunal ouvindo os argumentos e esperando por uma sentença. Na tarde de quinta-feira, dia 22 de março, promotoria e defesa apresentaram seus argumentos finais. Todos os olhos se voltaram para o juiz Carter quando, após uma pequena pausa, ele deu seu veredito. Declaro o réu culpado de violação da lei estadual anti-boicote. A pena era a multa de 500 dólares, além das custas do processo, ou 386 dias de cadeia. Então o juiz Carter anunciou que estava me dando a pena mínima em função do que eu havia feito para evitar a violência. Nos casos dos outros negros acusados no mesmo delito, ele determinou o adiamento até que meu processo chegasse à instância final. Em poucos minutos, vários amigos haviam assinado minha fiança e os advogados comunicaram ao juiz que seria impetrado um recurso. Saí do tribunal com a minha mulher ao meu lado e um bando de amigos atrás de mim. Em frente ao tribunal, centenas de negros e brancos aguardavam, incluindo fotógrafos e câmeras de TV. Quando fiz um aceno, eles começaram a cantar We ain't got right the buses no more. Não vamos mais andar de ônibus. Em circunstâncias normais, uma pessoa saindo do tribunal com uma condenação nas costas mostraria um semblante sobril. Mas eu saí com um sorriso. Sabia que fora condenado por um crime, mas tinha orgulho do meu crime. Foi o crime de me juntar a meu povo num protesto não violento contra a injustiça. Foi o crime de procurar instilar nas pessoas um senso de dignidade e respeito próprio. Foi o crime de desejar para o meu povo os direitos inalienáveis à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Foi, acima de tudo, um crime de tentar convencer o meu povo de que a não colaboração com o mal é um dever moral equivalente à colaboração com o bem. E assim terminou outra tentativa de interromper o protesto. Eu tinha fé em que, se houvesse recurso e o processo fosse levado aos tribunais superiores, a decisão seria revertida. Em vez de parar o movimento, as táticas dos opositores serviram apenas para aumentar seu ímpeto e nos aproximar ainda mais. Naquela tarde nublada de março, o juiz Carter tinha condenado mais do que Martin Luther King, processo número 7-3-9-9. Tinha condenado todos os negros de Montgomery, não admirar que o movimento não pudesse ser travado. Era grande demais para isso. Seus elos estavam muito bem conectados numa cadeia poderosamente eficaz. Há na unidade um poder impressionante. Onde existe uma verdadeira unidade, todo esforço de desunir serve unicamente para reforçá-la. O que os opositores não conseguiam ver é que nossos sofrimentos comuns nos haviam embrulhado no único invólucro do destino. O que acontecia com um acontecia com todos. Os opositores também revelaram que não conheciam os negros com quem estavam lidando. Achavam que se tratava de um grupo que poderia ser induzido ou forçado a fazer o que quer que os brancos quisessem. Não tinha consciência de que estavam tratando com negros que tinham sido libertados do medo. E assim, todos os passos que deram se revelaram equivocados. Não podia ser de outro modo, pois seus métodos baseavam-se no velho negro. E eles estavam lidando com o novo negro. Sempre pensei que, em última instância, ao longo da vida, um indivíduo deve assumir posições e estar disposto a enfrentar as consequências quaisquer que sejam. E não poderá fazê-lo se estiver cheio de medo. Minha prece maior é sempre para que Deus me salve da paralisia do medo que nos debilita. Pois penso que quando uma pessoa vive com medo das consequências de sua vida pessoal, não pode fazer coisa alguma em termos de elevar a humanidade como um todo e resolver muitos dos problemas sociais que nos confrontam em todas as épocas e a cada geração. Durante essa crise, os membros da minha igreja sempre estiveram por perto para me oferecer seu estímulo e apoio ativo. Quando fui perdendo gradualmente meu papel de marido e de pai, tendo de ficar fora de casa de maneira contínua durante horas e por vezes dias, mulheres vieram à minha residência para fazer companhia à coreta. Muitos dos homens se revezaram como vigias. Meu contato diário com os paroquinos praticamente havia cessado. Tive de me transformar num pregador apenas dominical, mas minha igreja me compartilhou com a comunidade e ofereceu a luta seus próprios e consideráveis recursos em matéria de tempo e dinheiro. Também amigos brancos se apresentaram com meu apoio. Frequentemente ligavam para oferecer uma palavra de estímulo e, quando o atentado abomba vários deles, conhecidos e desconhecidos, vieram manifestar seu pesar. Durante todo esse período difícil e doloroso, coreta permaneceu surpreendentemente calma e equilibrada. Em meio às mais trágicas experiências, não entrou em pânico nem se mostrou exageradamente emotiva, sempre forte e corajosa. Embora tivesse alguns temores e ansiedades naturais em relação ao meu bem-estar, nunca permitiu que prejudicasse minha participação no movimento. E parecia não temer por si mesma. Sempre foi um forte consolo para mim e sempre me apoiou em todas as ações. Vez por outra, eu mandava Coreta e Yoki à Atlanta para que ficassem com meus pais, ou então a Marion para que ficasse com os dela, a fim de lhes proporcionar algum alívio do calor da luta. Mais longe de mim, ela nunca estava satisfeita. Insistia sempre em voltar e permanecer na batalha até o fim. Estou convencido de que, se não estivesse uma esposa com a coragem, a força e a tranquilidade de Coreta não teria conseguido me sustentar em meio às provações e tensões em torno do movimento de Monte Gomery. Nos momentos mais sombrios, ela sempre trazia a luz da esperança. A segregação deve morrer. Não nos enganemos, não chegamos à Terra Prometida, seja no Norte ou no Sul. Ainda enfrentamos a segregação no Sul em suas formas mais evidentes e conspícuas. Ainda a enfrentamos no Norte em suas formas sutis e ocultas. A segregação ainda é um fato. Pode ser verdade agora que a segregação, a antiga, está em seu leito de morte. Mas a história tem provado que os sistemas sociais têm um grande poder de recuperar o fôlego no último minuto. E os guardiões dos status quo estão sempre à mão com as suas tendas de oxigênio para manter viva a antiga ordem. Mas, para que a democracia possa viver, a segregação deve morrer. A filosofia subjacente à democracia é diametralmente oposta àquela que sustenta a segregação. E nem toda dialética dos lógicos é capaz de conciliá-la. A segregação é um mal. A segregação é um câncer no corpo político que deve ser removido para que nossa saúde democrática possa ser alcançada. Salve, super! Bom dia, mano! Salve, Kau... Salve, Kauauin! Kauuuin! Boa, mano! Vou anotar. Houve uma época em que tentamos conviver com a segregação. Havia aqueles que achavam que podíamos viver segundo a doutrina dos separados. Mas iguais. E assim, em 1896, a Suprema Corte dessa nação, por meio da decisão do caso Plessy vs. Ferguson, estabeleceu essa doutrina como a lei do país. Mas todos sabemos o que ocorreu em resultado dessa doutrina. Sempre houve uma aplicação estrita do separados. Mas sem a menor intenção de acatar os iguais. E assim, como resultado da velha doutrina Plessy, acabamos sendo lançados no abismo da exploração, onde vivenciamos a desolação da injustiça prolongada. Mas ainda que fosse possível promover negro de iguais facilidades em termos de construção externa e distribuição quantitativa, ainda seríamos confrontados pela desigualdade. Se tivesse sido possível proporcionar às crianças negras um número de escolas equivalente e com os mesmos tipos de construção das que são proporcionadas às crianças brancas, elas ainda se confrontariam com a desigualdade no sentido de que não teriam a oportunidade de se comunicar com todas as crianças. Vocês sabem, a igualdade não é somente uma questão de matemática e geometria, mas uma questão de psicologia. Não é apenas algo quantitativo, mas algo qualitativo. E é possível termos igualdade quantitativa e desigualdade qualitativa. A doutrina dos separados mais iguais é uma impossibilidade. Eu vivenciei isso outro dia. Saí de Montgomery, Alabama, na manhã de quinta-feira, dia 27 de setembro, via Eastern Airlines, a caminho de Virginia. Em Atlanta, passei da Eastern para a Capital Airlines. Quando estávamos para decolar, descobrimos que havia um problema no gerador que nos obrigaria a descer do avião e retornar à sala de espera. Haveria um almoço durante o voo e, enquanto esperávamos, nos deram tickets para lanchar na Dub's House, do aeroporto de Atlanta. Ao chegarmos lá, um dos garçons me conduziu de volta e pensei que fosse me oferecer um lugar confortável ao lado de todos os outros, mas descobri que estava me levando a um compartilhamento situado nos fundos. E esse compartimento era fechado. Você ficava completamente enclausurado, afastado de todos os demais, de modo que imediatamente declarei que não poderia comer ali. Retornei e tomei um lugar no salão principal, juntamente com todos os outros. Fiquei esperando e ninguém me serviu. Esperei por um bom tempo. Todos os demais estavam sendo servidos, até que finalmente perguntei pelo gerente. Ele veio e começamos a conversar. E eu lhe expliquei a situação e ele falou comigo em termos simpáticos. Eu nunca vou esquecer o que ele me disse. Ora, reverendo, essa é a lei, é a lei estadual e é a ordenação municipal e temos de cumpri-la, disse ele. Não podemos servi-lo aqui, mas tudo é igual, tudo é igual lá atrás. Você vai ter a mesma comida, vai ser servido em pratos idênticos e tudo mais. Terá o mesmo serviço que todo mundo aqui. Eu olhei para ele e fiquei imaginando se realmente acreditava nisso e comecei a falar com ele. Não vejo como posso ter o mesmo serviço, disse. Em primeiro lugar, eu me defronto com uma desigualdade estética. Não vou poder ver todos esses quadros fantásticos que estão aqui na parede. Não há quadros assim lá atrás. Mas não é só isso. Não gosto de me sentar nos fundos e isso mexe comigo. Fico quase com raiva. Eu sei que não deveria sentir raiva. Sei que não deveria sentir ódio. Mas quando você me coloca lá nos fundos, uma coisa acontece com a minha alma. De modo que eu me confronto com a desigualdade no sentido de que tenho o maior potencial de acumulação da raiva por você ter me colocado lá nos fundos. E não é só isso. Conheci o jovem de imóvel que estava sentado do meu lado. Um sujeito branco de imóvel, Alabama. E estávamos conversando sobre coisas muito interessantes. E quando chegamos ao restaurante, para seguirmos o que você está dizendo, tivemos de nos separar. E isso significa que não posso me comunicar com esse jovem. Minha comunicação foi totalmente cortada. De modo que eu enfrento a desigualdade em três níveis. Enfrento a desigualdade estética. Enfrento a desigualdade no sentido de um potencial maior de acumulação do ódio. E enfrento a desigualdade no sentido de não poder me comunicar com a pessoa que estava sentada ao meu lado. E eu percebi que a Suprema Corte quis dizer ao afirmar que instalações separadas são inerentemente desiguais. Não existe essa história de separados, mas iguais. Um alvorecer radioso. A batalha ainda não estava ganha. Ainda teríamos de caminhar e nos sacrificar por muitos meses. Enquanto o recurso tramitava, mas pelo menos podíamos andar com uma esperança renovada. Agora era apenas uma questão de tempo. O verão deu lugar aos dias mais curtos e frios do outono do Alabama. A decisão da Suprema Corte sobre o nosso recurso ainda estava pendente. Enquanto isso, enfrentávamos repetidas tentativas de bloqueio à rede de carros. Corretores de seguros resolveram, quase que do dia para a noite, recusarem fazer o seguro de nossos caminhonetes. Argumentando que o risco era muito alto. Finalmente, a seguradora responsável por nossos seguros de responsabilidade avisou que todas as apólices seriam canceladas a partir de 15 de setembro. Um amigo do Norte, que tinha lido sobre nossos problemas, escreveu sugerindo que contactássemos a Lloyds of London. Poucos dias depois, falei com o T.M. Alexander, um corretor de seguros de Atlanta, que aprovou a ideia e concordou em fazer o contato com nós. Pouco tempo depois, eles nos disseram que a Lloyds of London faria os nossos seguros. Mas estávamos por enfrentar dificuldades maiores. A prefeitura decidiu entrar com uma ação contra a própria rede de carros. Tentamos neutralizar essa manobra por meio de um requerimento ao Tribunal Federal, solicitando uma ordem que impedisse o município de interferir na rede. Mas o juiz federal distrital, Frank M. Johnson, se recusou a expedir essa ordem. Logo, vários de nós fomos intimados. A audiência foi marcada para terça-feira, 13 de novembro. Na noite anterior, a audiência, tive de falar na Assembleia para prevenir as pessoas de que a rede de carros provavelmente seria proibida. Sabia que elas tinham se disposto a sofrer por quase 12 meses. Mas como poderíamos continuar sobrevivendo se a rede de carros fosse eliminada? Seria possível pedir a elas que fossem e voltassem ao trabalho a pé todos os dias? Em caso contrário, teríamos então de admitir que o protesto acabará fracassando? Pela primeira vez em nossa longa luta conjunta, eu quase evitei aparecer diante delas. Chegou a noite e reuni coragem suficiente para lhes contar a verdade. Tentei, contudo, concluir com uma nota de esperança. Esta pode ser muito bem, disse eu, a hora mais sombria que precede o amanhecer. Temos avançado todos esses meses com a ousada confiança de que Deus está conosco nessa luta. As muitas experiências dos dias que se passaram provaram o acerto dessa confiança de uma forma bastante inesperada. Temos que continuar com a mesma fé, a mesma convicção. Precisamos acreditar que encontraremos algum caminho a partir de nenhum. Mas, a despeito dessas palavras, pude sentir a brisa fria do pessimismo atravessando o público. Foi uma noite sombria. Mais do que mil noites profundas. Uma noite em que a luz da esperança estava se apagando e a luz da fé bruxuleava. Fomos para a casa sem nada à nossa frente, a não ser uma nuvem de incertezas. Amanhã de terça-feira nos encontrou no tribunal, uma vez mais diante do juiz Carter. A ação da prefeitura era contra a Mia e várias igrejas e indivíduos. Solicitava ao tribunal que o município fosse compensado pelos danos provenientes das operações da rede de carros. Como o réu principal, sentei minha mesa da frente ao lado de promotores e advogados de defesa. Por volta do meio-dia, durante um breve recesso, percebi uma comoção incomum na sala do tribunal. Salve, PSC! PSC FIFA, seja bem-vindo, mano. Obrigado pelo follow aí, velho. Tamo junto, viu, mano? Obrigado por incentivar meu trampo aí, velho. Na manhã de terça-feira, por volta do meio-dia, durante um breve recesso, percebi uma comoção incomum na sala do tribunal. Tanto o comissário Sellers quanto o prefeito Gayle foram chamados a uma sala nos fundos, seguido por dois dos procuradores municipais. Recitados, vários repórteres entravam e saíam da sala. Virei-lhe para meus advogados, Fred Gray e Peter Hall e disse, Há alguma coisa errada. Antes que pudesse acabar de pronunciar essas palavras, Rex Thomas, um repórter da Association Praise, veio a mim com o papel na mão. Eis aqui a decisão que você estava esperando. Leia esta declaração. Rapidamente, com um misto de ansiedade e esperança, li as seguintes palavras. Abre aspas. A Suprema Corte dos Estados Unidos confirmou hoje a decisão de um tribunal distrital extraordinário, composto por três juízes, declarando inconstitucionais as leis estaduais e municipais do Alabama, que impõem a segregação nos ônibus. A Suprema Corte tomou essa decisão sem ouvir nenhum argumento. Declarou simplesmente que, A petição de confirmação foi admitida. O julgamento está confirmado. Nesse momento, meu coração começou a pulsar com uma inexprimível alegria. Imediatamente, passei a notícia aos advogados que estavam à mesa. Depois, corri para os fundos da sala para contar à minha mulher, Ralph Albernarfi e Edie Nixon. Logo, a notícia tinha se espalhado pela sala do tribunal. Os rostos dos negros mostravam que eles sabiam. Salve, Wilson, mano. Obrigado pelo follow. Seja muito bem-vindo, velho. Como é que vocês estão? Estão bem? Deus Todo-Poderoso falou com a gente lá de Washington, disse um espectador jubiloso. Após alguns minutos, o juiz Carter reabriu a sessão e continuamos a tratar do processo que tínhamos nas mãos pelo resto do dia. Por volta das cinco horas, promotoria e defesa, encerraram suas argumentações e a decisão do juiz veio em questão de minutos. Como todos havíamos esperado, a prefeitura obteve um mandato temporário para impedir o funcionamento na rede de carros. Mas essa decisão foi um anticlimax. O dia 3 de novembro de 1956, uma terça-feira, sempre será uma data importante e irônica na história do protesto contra os ônibus de Montgomery. Naquele dia, duas decisões históricas foram tomadas. Uma delas acabando com a rede de automóveis e outra eliminando as condições subjacentes que a tornavam necessária. O momento mais sombrio de nossa luta se transformara no momento de nossa vitória. A decepção, a dor e o desespero nascem à meia-noite, mas depois vem amanhã. Corri para a casa e avisei a imprensa que estava convocando uma reunião dos cidadãos negros para a noite da quarta-feira, 14 de novembro, a fim de tomar uma decisão sobre o encerramento do protesto. Para acomodar um número de pessoas tão grande quanto possível, duas reuniões simultâneas foram marcadas, cada uma de um lado da cidade, com os oradores se revezando entre as duas. Nesse intervalo, o Conselho Executivo decidiu, seguindo a orientação do consultor jurídico, recomendar que o protesto oficial se encerrasse imediatamente, mas que o retorno aos ônibus fosse adiado até chegar à ordem oficial da Suprema Corte, em Washington. Ela era esperada para os próximos dias. Os oito mil homens e mulheres que se aglomeraram dentro e em torno das duas igrejas estavam cheios de energia. No primeiro encontro, estava claro que a notícia da decisão havia se espalhado com rapidez. Nas duas reuniões, foram aceitas as recomendações do Conselho Executivo de encerrar o protesto, mas continuar evitando os ônibus até a ordem oficial chegar ao Alabama foi um alvorecer glorioso que pôs fim à longa noite de segregação legal. Naquela noite, a KKK saiu às ruas. O rádio havia anunciado o plano de organização de se manifestar por toda a comunidade negra e havia no ar ameaças de violência e novos atentados à bomba. Por um curto período, durante o final do verão e o início do outono, tinha havido um declínio no número de atos ofensivos, mas eles se reiniciaram depois do veredito da Suprema Corte. Na noite, após a decisão, meu telefone tocava a cada cinco minutos. Um dos que ligaram me disse, se você deixar que os crioulos voltem aos ônibus e se sentem na parte da frente, vamos botar fogo em mais de cinquenta casas de crioulos numa única noite, incluindo a sua. Eu lhe disse com muita calma que essa não era a maneira de resolver os problemas. Cale essa boca, crioulo, ou vamos até aí agora mesmo estourar os seus miolos. Outros dos que ligaram ficam um tempo todo xingando a Suprema Corte. Disse que tinha provas de que todos os juízes que faziam parte dela eram comunistas. Terminou sua declaração de ódio dizendo, só estamos esperando o maldito Hugo Black voltar ao Alabama para enforcar vocês dois na mesma árvore. Normalmente, as ameaças da ação da KKK era um sinal de que os negros entrassem em suas casas, trancassem as portas, baixassem as cortinas ou desligassem as luzes. Temendo a morte, fazíamos-se de mortos, mas dessa vez eles tinham preparado uma surpresa. Quando a KKK chegou, segundo os jornais, cerca de 40 carros lotados de pessoas com mantos e capuzes, as luzes das varandas estavam acesas e as portas abertas. À passagem da Klan, os negros se comportavam como se estivessem assistindo um desfile circense, dissimulando o esforço que isso lhes custava. Muitos caminhavam normalmente, alguns apenas olhavam sentado nas escadas, uns poucos acenavam para os carros que passavam. Após algumas carteirões, a Klan, embasbacada, entrou numa via secundária e desapareceu na noite. Enquanto isso, fomos trabalhar a fim de preparar as pessoas para a integração nos ônibus. Numa reunião após outras, enfatizamos a não violência. O tema principal era não devemos tomar isso como uma vitória contra o branco, mas como uma vitória contra a injustiça. Ficamos repisando a tecla de que não devemos voltar para os ônibus e simplesmente empurrar as pessoas sem necessidade, vangloriando-nos dos nossos direitos. Devemos simplesmente nos sentar onde haja um lugar vago. Apesar de todos os nossos esforços em preparar os negros para as interações dos ônibus, nenhum grupo branco assumiu a responsabilidade de preparar sua comunidade. Tentamos conseguir que a Associação de Pastores Brancos fizesse uma simples declaração, apelando a cortesia e a fraternidade cristã. Mas, a despeito da reação favorável de alguns clérigos, a maioria não se arriscou a se envolver num problema tão controverso. Essa foi a decepção profunda. Nossa fé parece ter sido comprovada. Em 20 de dezembro de 1956, a determinação de integração dos ônibus finalmente chegou a Monte Gomery. Foi marcada uma assembleia para aquela noite a fim de dar às pessoas as instruções finais antes de elas retomarem aos ônibus no dia seguinte. Liguei para o gerente da empresa de ônibus para garantir que o serviço fosse retomado em todas as principais linhas. Com um alívio evidente, ele concordou. Para a multidão que se acotovelava na igreja metodista episcopal africana de Sitter Sitter Jones, eu li a seguinte mensagem, cuidadosamente preparada durante a tarde. Estes 12 meses não foram fáceis de modo algum. Nossos pés com frequência se cansaram. Enfrentamos dificuldades tremendas para manter um transporte alternativo. Houve momentos em que as águas turbulentas da decepção se derramaram sobre nós em torrentes desconcertantes. Podemos nos lembrar dos dias em que a decisão desfavorável nos tribunais caíram sobre nós como as ondas de um maremoto esmagando-nos sobre as águas profundas e confusas do desespero. Mas em meio a tudo isso seguimos em frente acreditando que quando lutamos Deus luta conosco e que o arco do universo moral embora longo se inclina para a justiça. Vivemos a escuridão e na agonia da sexta-feira da paixão convictos de que o brilho resplandescente da Páscoa iria emergir no horizonte. Já vimos a verdade ser crucificada e a bondade queimada mas seguimos adiante com a convicção de que a verdade esmagada sobre a terra novamente se erguiria. Agora a nossa fé parece ter sido confirmada. Nesta manhã a determinação da Suprema Corte dos Estados Unidos tão ansiosamente aguardada a respeito da segregação nos ônibus chegou a Monte Gomery. Nossa experiência e nosso crescimento nesse último ano de protesto unificado não violento foram de tal ordem que não podemos satisfazermos como uma vitória no tribunal sobre nossos irmãos brancos. Devemos reagir a essa decisão com uma compreensão daqueles que nos oprimiram e um reconhecimento dos novos ajustes que elas lhe impôs. Devemos ser capazes de encarar com honestidade nossas próprias deficiências. Devemos agir de maneira a tornar possível uma união entre pessoas brancas e de cor com base numa verdadeira harmonia de interesses e compreensão. Buscamos uma integração baseada no respeito mútuo. Este é o momento em que devemos manifestar uma dignidade tranquila e um controle prudente. As emoções não podem expressar-se de forma desregrada. A violência não pode vir de nenhum de nós pois, se formos vitimados com intenções violentas teremos caminhado em vão. Em nossos doze meses de dignidade gloriosas passarão a ser visto como as vésperas de uma tenebrosa catástrofe. Ao voltarmos para os ônibus sejamos suficientemente amorosos para transformar em amigos o nosso inimigo. Devemos passar agora do protesto à conciliação. Tenho a firme convicção de que Deus está operando em Montegomere. Que todos os homens de boa vontade negros e brancos continuem a trabalhar com ele. Com essa dedicação poderemos emergir das profundezas da noite triste e desolada da desumanidade do homem com o homem para a alvorada radiante e resplandecente da liberdade e da justiça. Salve Marcelo! Bom dia! Rapaz, está quente hoje, hein? A plateia se levantou e aplaudiu com entusiasmo. Era o momento pelo qual havia pressionado por mais de um ano. A volta aos ônibus com base na integração era um novo começo, mas era também uma conclusão, o fim de um esforço que tinha unido os negros de Montegomere de uma forma inédita. Fora gratificante ver como a ideia de não violência tinha se infiltrado gradualmente nos corações e nas almas das pessoas. Tinha havido uma dose surpreendente de disciplina na parte do nosso povo. Eu sentia que toda aquela luta havia proporcionado ao negro um novo senso de dignidade e de destino. Para muitos dos presentes a satisfação se misturava aos outros sentimentos. Alguns talvez temessem o que poderia acontecer quando voltassem a andar de ônibus no dia seguinte. Outros tinham encontrado força espiritual para se sacrificar por uma causa. Agora tal sacrifício não era mais necessário. Com a concretização de muitos desejos essa tinha deixado um gosto residual de tristeza. Eu havia decidido que depois de tantos meses de luta com meu povo em busca da justiça não deveria ficar sentado observando mas conduzi-los eu mesmo de volta aos ônibus. Pedi a Ralph a Bernath Edson Nixon para se juntarem a mim no primeiro ônibus integrado. Eles chegaram a minha casa 5h45 da manhã da sexta. Câmeras de TV fotógrafos e repórteres pairavam a porta. Assim que 55 nós caminhamos em direção ao ponto de ônibus as câmeras disparando os repórteres bombardeando-nos com perguntas logo o ônibus apareceu. A porta se abriu e eu entrei. O motorista me cumprimentou com um sorriso cordial. Quando inseri meu bilhete no caixa ele me disse creio que o senhor é o reverendo King não é? Sim sou eu respondi. Ficamos satisfeitos em tê-lo conosco nessa manhã. Agradeci e me sentei agora sorrindo também. A Bernath Nixon e Smiles entraram em seguida tendo atrás de si vários repórteres e homens de televisão. Glenn Smiley sentou-se ao meu lado e assim fiz a primeira viagem no ônibus integrado em Mount Gohmary ao lado de um pastor branco e nativo do sul. No centro da cidade passamos para um dos ônibus que atendiam a área branca de Mount Gohmary. Ao embarcarem os brancos em sua maioria assumiam seus lugares como se nada estivesse acontecendo. Outros demonstravam espanto ao ver negro sentado na parte da frente e alguns pareciam irritados por saber que teriam de se sentar atrás deles ou ficar de pé. Um branco idoso ficou de pé ao lado do motorista. Apesar de haver vários lugares vagos na parte traseira quando alguém lhe sugeriu que sentasse lá ele respondeu eu preferiria morrer e ir para o inferno a me sentar atrás de um crioulo. Uma mulher branca sentou-se inadvertidamente ao lado de um negro. Ao perceber que era seu vizinho deu um pulo e afirmou num tom obviamente raivoso o que é que esse crioulo vão fazer depois? A despeito contudo desses sinais de hostilidade não houve nenhum incidente importante nesse primeiro dia. Muitos brancos reagiram com tranquilidade ao novo sistema. Alguns sentaram-se deliberadamente e com um sorriso amigável ao lado de negros. É verdade que uma mulher negra levou um tapa de um homem branco ao se sentar mas ela se recusou a revidar. Mais tarde ela disse eu mesma podia ter quebrado o pescoço daquele sujeitinho mas saí da assembleia da última noite determinada a fazer o que o reverendo King tinha pedido. O Montgomery adverse adversticer noticiou ao final do primeiro dia a tranquila mas cautelosa aceitação dessa importante mudança no modo de vida de Montgomery ocorreu sem nenhum distúrbio de maior importância. Um novo e corajoso negro Montgomery assinalou o primeiro lampejo de uma atividade de massa organizada e duradoura assim como uma assim como de uma revolta não violenta contra o modo de vida sulista. em Montgomery Montgomery nasceu um desafio corajoso e coletivo e também um protesto contra o sistema americano que prometia tanto para todos enquanto perpetuava humilhações e brutalidade contra a minoria oprimida. Montgomery Montgomery assinalou um ponto de inflexão psicológico do negro americano em sua luta contra a segregação. A revolução nascida nessa cidade foi diferente das rebeliões de escravos isoladas, fúteis e violentas. também foi diferente dos muitos incidentes esporádicos de revolta contra a segregação protagonizados por indivíduos resistindo do seu próprio jeito as forças da opressão que o submetia. Em Montgomery de maneira amplamente inclusiva há um só tempo a maioria se levantou e se revoltou-se recusando a andar de ônibus. Em vez disso ao caminharem e com o uso brilhante de uma rede de carros e de improviso os participantes do boicote sustentaram sua revolta por todo o percurso até a vitória. Montgomery também contribuiu com uma nova arma para a revolução negra a ferramenta social da resistência não violência uma arma utilizada pela primeira vez no cenário americano e de forma coletiva naquela cidade também Montgomery ela foi adequadamente preparada para o uso futuro ela era eficaz no sentido de ser uma forma de desarmar o oponente ela dispunha suas defesas morais delibitava sua disposição e ao mesmo tempo trabalhava em sua consistência consciência também fornecia aos negros uma ferramenta de luta para a consecução de finalidades morais mediante métodos morais proporcionava assim uma força criativa pela qual os homens podiam canalizar seu descontentamento em última instância a vitória em Montgomery veio com a decisão da Suprema Corte entretanto no sentido real a vitória já tinha chegado para os participantes do boicote que tinha provado a si mesmo a comunidade ao mundo que os negros podiam juntar-se numa ação planejada e sustentar uma ação coletiva contra a segregação mantendo até que se alcançasse o objetivo desejado em conclusão portanto Montgomery representou para que o mundo pudesse ver um novo e corajoso negro ele emergiu gravado em relevo profundo como alguém que os brancos tinha de confrontar e até respeitar mesmo que com relutância e que os negros admiravam e então procuravam imitar ele havia deixado de lado sua passividade estagnante e sua complacência insuportável emergindo com um novo senso de dignidade e destino o negro de Montgomery havia adquirido um novo senso de importância pessoal e de respeito próprio e estava dotado de uma nova determinação de alcançar a liberdade e a dignidade humana qualquer que fosse o preço boa boa legal esse episódio né essa história de Gleem mais BBB estão me ajudando na faxina do twitter do Obrigado.